E para o aplauso dos senhores, o elenco juvenil do CTG, Sentinela da Querência! A história é uma verdade que cresceu na região, Falavam de uma santa e reunia a multidão, Doroteia vinha heró em seu brilho desplendor, Senhora da Santa Cruz, foi como ela se moviou. No andar desses caminhos, muita graça e devoção, Pagando suas promessas, homens de joelho ao chão. E também no pé da serra, uma imagem apareceu, Uma cruz feita da terra, onde nada lhe cresceu, Nada lhe cresceu. Nossa Senhora, o meu joelho, os pés da cruz, E caminhando as estações, você que nos conduz, Com o desvio na coroa de Jesus, No lume das estrelas lá no céu, eu vejo a sua luz. Peço penitência e oração, A fé que aqui nos traz, nos torna o seu coração. Peço penitência e oração, Santa Cruz, Nossa Senhora, tenha fé e devoção. Um santuário de mudanças e exações, A pedra marca nessas manifestações, Se seguir levando tua bênção, E o ser para os teus, Trilhando teu caminho, Sei que sou o caminho de Deus. Peço penitência e oração, A fé que aqui nos traz, nos torna o seu coração. Peço penitência e oração, Santa Cruz, Nossa Senhora, tenha fé e devoção. Peço penitência e oração, A fé que aqui nos traz, nos torna o seu coração. Peço penitência e oração, Peço penitência e oração, Santa Cruz, Nossa Senhora, tenha fé e devoção. Peço penitência e oração, Peço penitência e oração, Peço penitência e oração, Amém. 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 Caranguejo não é peixe. Caranguejo peixe é. Se não fosse o caranguejo não se dança bem mais é. Caranguejo não é peixe. Caranguejo peixe é. Se não fosse o caranguejo, não se dançava em Bajé Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo, perna fina, não aguenta balançar Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo, perna fina, não aguenta balançar Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo namorando uma mulher Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo namorando uma mulher Terra fértil, braço forte, o trabalho prosperou Caranguejo não é peixe, caranguejo não é peixe é 21º sarau da arte gaúcha do CTG em Boraré Uma promoção do CTG em Boraré da Prefeitura Municipal de Campo Bom Transmitido pela TV do Gaúcho Agora estamos aqui com a invernada do CTG Sentinela da Querência do município de Erechim 19ª região tradicionalista Que veio, apresentou umas danças brilhantemente O grupo já vem focado de alguns rodeios Ele vem preparado e vou perguntar para o instrutor Para o Manica, como é que foi essa preparação desse grupo Para ver Manuca Isso, Manuca, desculpa Como é que foi essa preparação do grupo Para estar aqui no sarau do em Boraré A preparação é sempre constante Por causa dos rodeios, que a gente está sempre participando Hoje, compromisso É a primeira vez 99,9% desses dançarinos que estão aqui Dançando aqui no sarau Aqui no palco principal 2, 3 anos atrás Eles quase todos também estiveram aqui Mas dançaram lá fora na lona pela Mirim Então é a estreia de todos eles aqui na Copa do Mundo dos rodeios Semana que vem tem Enarte Juvenil Daqui um dia tem classificatório de Juvenarte E assim vai, não dá para parar Então vou falar com uma das integrantes aqui do grupo Para ver qual é a primeira sensação de pisar no palco principal Do sarau do em Boraré Como foi a tua preparação? Boa noite, como é que tornou? Boa noite, meu nome é Ana Luísa Eu acho que o grupo inteiro vem se preparando muito A gente é um grupo muito unido E a gente busca sempre fazer tudo do melhor Com carinho, com muito amor Para chegar aqui e fazer uma apresentação bonita Para todo mundo ver Bom, então vamos perguntar também para o peão, né? Para o peão Augusto Como é que foi a preparação dele para esse sarau Para ver como está focado para o sarau do em Boraré E como é dançar no palco do em Boraré Bom, a sensação ele explicava, eu não saí a primeira vez Quase de todo mundo, né? Bom, a gente vem num grupo unido faz uns três anos Tem alguns integrantes novos Mas todo mundo é unido A gente foca sempre nos ensaios Para fazer aqui chegar Fazer o melhor Orgulhar nossos pais Dar um belo resultado E orgulhar esse aí Que sempre atura E a gente atura Esse louco aí Então aqui para o pessoal do CTG Eu vou entregar um certificado, tá? O certificado da participação do sarau solidário de vocês Que vocês trouxeram os alimentos Para doar para o banco de alimentos Aqui do município de em Boraré Então vou entregar para a prenda aqui O certificado de participação Boa apresentação para vocês Parabéns, tá? E ficamos agora no palco A Com a apresentação do CTG Independência Gaúcha Do município de Esteio 12ª região tradicionalista TV do Gaúcho